Música Eu não sou muito boa noite a você telespectador que nos acompanha a noite através do canal 16. Hoje o programa Direto ao Ponto vai falar sobre um dos eventos de maior expressão aqui do estado do Rio Grande do Sul em termos de tradicionalismo que é o acampamento Farroupilha de Erechim. Pelo terceiro ano consecutivo, este evento que bate ano após ano recorde de público, nesse ano de 2011 não foi diferente. Tivemos um grandioso evento, foram 12 dias, inúmeros shows, oficinas culturais, apresentações artísticas, 38 galpões e uma grande integração do tradicionalismo, da cultura gaúcha com toda a comunidade, não só a Erechimense, comunidade regional que passou por aqui durante esses mais de 10 dias aí, tivemos sem sombra de dúvida um público superior a 60, 70 mil pessoas passando por todos esses dias. E para falar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu, os desdobramentos que teremos já para o próximo ano, nós temos aqui a presença do vereador César Augusto Caldarte, também do nosso amigo Zumir Sotoriva, que é o presidente da 19ª Região Tradicionalista e do secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Alain Comin. Começo pelo vereador César, para falar um pouquinho, vereador, sobre esse grandioso evento, o terceiro acampamento Farroupilha. Boa tarde. Boa tarde, Gleison. Boa tarde aos internautas e boa noite aos telespectadores do Canal 16. É uma satisfação nós estarmos aqui junto com o Sotoriva, junto com Alain, na Secretaria de Desenvolvimento. De novo, né? Novamente, é. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Até para que a gente possa levar à nossa comunidade o resultado, uma avaliação da terceira edição do acampamento Farroupilha. Eu digo com muita tranquilidade, Gleison, e o Sotoriva tenho certeza que pensa da mesma forma, e o Alain, nós somos suspeitos em falar, mas nós temos que ter a sensibilidade de saber se foi bom ou não. Então, até nós estamos fazendo a avaliação daquele questionário que foi distribuído durante o acampamento. Para quem não sabe, as reuniões continuam, né? Continuam. Elas não param, né? Elas continuam. Antes, durante e a bota. É, é aquele... nós temos que fazer o pós-venda também, isso que é importante, né? Por isso que o evento é um sucesso. Por isso que o evento é um sucesso, exatamente. Mas eu tenho certeza absoluta que a nossa comunidade, não só da Elixinha e da região, ela ficou muito satisfeita com os 12 dias que nós tivemos do evento. Graças a Deus, nós tivemos apenas um dia que atrapalhou, que foi na segunda-feira à noite. Ai, era o show do Marco Lima. É, o Marco Lima. Segundo ano. Segundo ano, o cara veio pra cá e... É. Até, até numa das avaliações, até numa das avaliações, quem respondeu avaliações, diz assim, ó, repetir o show do Marco Lima, mas num dia que tenha tempo bom, que não chova. Mas é... Ele que não reza, né? É, ele que não reza. Eu não reza. É, é, pode ser que seja. Não é nosso. Não, é que assim, ó, na verdade, o que aconteceu? No ano passado, o show do Marco Lima foi na abertura do Acampamento de Faculdade. Nesse ano, a gente diz, bom, pra não ter nenhum problema, vamos botar pro final. Deixa o show no final. Por isso que é ele o pé frio, não adianta. É, não adianta. Mas eu tenho certeza que depois de feita todas essas avaliações, vai confirmar aquilo que nós imaginávamos. Nós tivemos, você comentou, 60, 70 mil pessoas, ultrapassou 80 mil. Pessoas durante o evento. Lógico, pessoas repetiam, né? Viam todos os dias, né? Mas durante os 12 dias, e até em função disso, que o ano anterior foram 10 dias, nós ultrapassou 80 mil pessoas com certeza absoluta. E nas contas que eu faço e que eu fiz, eu tenho certeza absoluta que o movimento de dinheiro que circulou nesses 12 dias do acampamento ultrapassou a 1 milhão de reais. Com certeza absoluta e provo, fazendo as contas aqui pra quem quiser, que esses, os valores que circularam durante esses 12 dias no acampamento ultrapassou a 1 milhão de reais. Então, na minha opinião, assim, ó, foi excelente os 12 dias. Principalmente, aquilo que eu sempre frezei, eu sou toriva da mesma forma e tenho certeza que o Orlando é da área comercial, mas pensa da mesma forma. Principalmente a questão das oficinas culturais. E a cada ano que passa, nós vamos trabalhar com mais empenho, com mais dedicação, nessas questões da criança, do jovem e do adolescente, pra que a gente possa fazer com que essas crianças sigam o caminho do bem. E disse, no encerramento, né, que eu acredito que a gente tá fazendo alguma coisa a mais, né, pra que essas crianças tomem o caminho que todo pai espera, né. É, e aí se vocês forem analisar essa questão, até gostaria que você comentasse, doutor, essa questão aí do acampamento Farroupilha tem incentivado muita gente, muita gente que não era tradicionalista, a ir lá, começar a frequentar, no primeiro ano frequenta, né. Segundo ano, já compra uma pilxa. Logo na sequência, já entra numa entidade, né. O acampamento Farroupilha tem esse poder? Boa tarde. Boa tarde, Gleison, boa tarde, César, boa tarde, Alain, aos telespectadores do Canal 16 e aos internautas também. Na verdade, o que acontece no acampamento Farroupilha é a junção de todos os eventos de uma semana toda que se comemora aos festejos Farroupilhas. Então, é evidente que, sendo num local só, que nem, digamos, no nosso acampamento, as pessoas têm a facilidade de estarem ali. Então, é claro que as crianças, por exemplo, a gente mobilizou as escolas estaduais, municipais e particulares, durante a tarde, naquelas oficinas. Criamos o Enartinho para o segundo ano consecutivo. Criamos o campeonato da vaca parada. E o Enartinho já está pedindo, né. Objetivando justamente as crianças, sim. Quer dizer, vejam bem, só em Vernadas Artísticas eram 23. Então, e isso que nós, o Enartinho, é para pré-mirim, mirim e juvenil. Quer dizer, até 14 anos. Por entendermos que, acima de 14 anos, tem agora o Enartinho, que o pessoal tem também as suas fases internas, regionais, interregionais e final. Então, isso, a procura dessas crianças, nas entidades tradicionalistas, desde o primeiro ano do acampamento, foram grandes. E eu acredito que, pelo sucesso do Enartinho agora, dessas oficinas culturais, essa procura nas entidades tradicionalistas será ainda maior. Porque a nossa sociedade tradicionalista, ela é uma sociedade que inicia um pouco da ordem inversa. É as crianças que levam os pais, a família, para dentro das entidades tradicionalistas. Porque é as crianças que acabam gostando de se integrar em uma envergada artística, num departamento cultural dentro da entidade, e aí acabam levando os pais de carona para dentro, e aí se forma essa grandiosidade. E até, eu digo aqui, fugindo um pouco do acampamento de Farropilha, que ontem, anteontem, eu estava assistindo uma reportagem do presidente do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, hoje, a pesquisa do Instituto, 3 milhões de tradicionalistas a nível de mundo, somos 3 milhões, entre CTGs do Brasil e 16 fora do Brasil. 16 CTGs fora do Brasil. Até no Japão nós temos CTGs. Então, veja assim, a grandeza desse movimento que vem crescendo ano após ano, e com certeza, esses acampamentos, Farropilha, que o nosso, foi, digamos, no primeiro ano, ele já foi, saiu da lixa de Tolio Vargas, já começou, o nono ai já começou, quer dizer, isso está se expandindo, isso vai ser um crescimento, nós plantamos a semente. Por que, Soutor Iva, na sua opinião, que o movimento tradicionalista, de uns anos para cá, e não faz muito tempo, ele começou a crescer assim, de uma maneira exponencial? Eu acho que o MTG se organizou melhor. As regiões tradicionalistas, digamos assim, nós temos, no mínimo, 6 ou 7 reuniões de coordenadores, das 30 regiões do Estado, em torno de 5, 6 ou 7 reuniões, às vezes, no ano. Nós estamos agora no final de semana, também, em Juiz, nós vamos estar em reunião novamente com todos os coordenadores. E aí se troca ideias, né, do que está dando certo numa região, o que está, digamos, precisando numa outra região, então, se faz esse intercâmbio entre os coordenadores de todas as 30 regiões do Estado, e isso vai se colocando subsídio. Esse nosso acampamento, por exemplo, já foi solicitado o nosso regulamento para outras cidades, inclusive, de potencial maior que Erechim, que até então não tinha acampamento de Faropilha. Então, eu acredito que o nosso primeiro, César e Alain, que nós fizemos aqui em Erechim, nós fizemos um teste. E nós, eu sempre disse, desde o início, que foi um evento que veio para ficar, porque nós tínhamos certeza... Eu só lembro as primeiras entrevistas, né, que o Soutor Ivo e o César davam. Por que que eu dizia isso? Porque eu conhecia, digamos assim, as entidades tradicionais que eu tenho na mão. São 35 municípios da nossa região, e que a cidade de Polo é Erechim. Então, digamos assim, o anseio, tu está no meio dessas pessoas, 365 dias por ano. Tu, digamos assim, o anseio delas de ter um local. Porque até então nós fazíamos os eventos da Semana Faropilha, uma vez numa entidade, uma vez numa outra entidade, e aí era para o interior. Então, dispersava muito. Então, o acampamento Faropilha veio centralizar todos os eventos de uma semana toda. Exemplo nosso agora, 12 dias, no mesmo local. Então, tudo isso é um fator que facilita bastante a inovação da participação. Pelo que eu estou vendo, pela sua afeição, tu não descansou ainda, né? Não, nós até, porque assim, eu respondeu a parte do... Eu tive que desligar, estou acampando Faropilha, a partir do desfile, por isso que eu não tive acesso ainda às avaliações, porque nós tivemos um grande evento já no final de semana agora, em Herval Grande, que é a abertura da temporada da festa campeira do Estado, seletiva do Estado. Então, os 35 municípios da região estavam lá em Herval Grande. Então, nós, praticamente, de sábado para domingo, nós não dormíamos também. Nós estávamos lá, envolvidos diretamente, com o diretor campeiro Paulo Favre, a nossa diretoria da coordenadoria, porque ali, todos os indivais têm uma ideia. Nós tivemos todas as modalidades de laço, desde o vaca parada, piá, guri, vovô, veterano, vaqueano, toda essa gama de modalidades que existem na campeira, nós fizemos tudo na Herval Grande. Para vocês terem uma ideia, nós paramos sábado, 11h30 da noite, e domingo, 20h para as 11h da noite, encerrando o evento lá em Herval Grande. Quer dizer, esse pique para nós vai, agora, no final de semana, nós saímos madrugada aqui, sábado, vamos a Ejuí, na Interregional. Nós temos aqui o Sentinado da Querença, o Galpão Campeiro, o Rodeio da Querença e Campinas do Sul, que tem modalidades nas danças e várias entidades que têm modalidades individuais, na Interregional do Enarte, onde envolve oito entidades, oito regiões tradicionalistas, que se classificam por etapas para ir para a final em Santa Cruz do Sul. Quer dizer, nós vamos estar envolvidos sábado e domingo, direto lá na cidade de Ejuí. Então, esse é o trabalho da região tradicionalista. Por isso que eu te dizia, a gente está junto com essas entidades tradicionalistas 365 dias por ano e sabe que pode contar com eles a qualquer momento, que são parceiros sempre. Alain Comim, o secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, faz uma avaliação para nós. Como diz o César, você que é o homem dos números aí da parte comercial, boa tarde. Boa tarde, Gleison, boa tarde, professor Toríva, boa tarde, o César, boa tarde aos internautas e boa noite aos telespectadores do Canal 16. O César estava falando da parte da comercialização, com certeza nós, entre só comercialização, só pavilhão, o bolicho lá, entre comercializado e prospectado está entre R$ 350 mil e R$ 400 mil. Nós temos um exemplo de uma empresa que está dentro do berçalho industrial que ele extrapolou as expectativas dele e o material que ele tinha é de qualidade e ele achou no começo, quando o Reinaldo, que é o diretor da parte do desenvolvimento, foi ao encontro dele, tinha um pouco de receio. Ele tinha receio. Então, desde 2009, 2010, isso diminuiu bastante, mas agora, certamente, 2012, pela reunião de fechamento que teve, não vai nem precisar sair para convidar. O pessoal já está... Vai virar uma disputa ali. Com certeza, com certeza. Já está uma disputa de galpões, né? E o local deve ampliar. Nós temos que, junto com a comissão, discutir, avaliarmos. Vão ter que ampliar para 2012? De 2010 para 2011 foi ampliado 200 metros. 200 metros. Então... Interessante, mas era 200 metros no ano passado. 200 metros no ano passado, né? É, passou um pouco do dobro esse ano, na verdade, da metragem que tinha no ano passado. Foi 500 metros quadrados esse ano. É, esse ano foi 500 metros. E o ano passado nós tínhamos duas lonas. Não era um. É, esse ano tinha uns 5 lonas. 5 lonas. É, daqui a pouco o número de empresas, mas a metragem... É, o ano passado teve em torno de 16 empresas. Esse ano foram 23. 23, já. 23 empresas. E a grande maioria micro e pequenos empresários, né? São... E representam 98% da... E todos praticamente já confirmados para 2012. É, pelo menos naquela avaliação lá que foi me entregue pela secretaria, desculpe, só para... O Reinaldo me entregou a avaliação feita com os expositores, né? Apenas um, né? Que não participaria. Apenas um deles. Até, não sei. É, talvez o segmento aqui não fechou, porque o segmento ali é tradicionalista, né? Produtos relacionados ao tradicionalismo. Foi uma avaliação... Mas, de repente, tem algum produto que não girou por questões, né? Não vou nem aqui discutir que tipo de atividade seria, né? Mas, na avaliação geral, ótimo. O pessoal, parte da infraestrutura ficou excelente. A parte... A localização, novamente, é perfeita, né? Perfeita, né? Então, a visibilidade... A acessibilidade é muito boa. Então, na avaliação, a parte da comercialização foi ótima. Que bom. Vamos fazer um primeiro intervalo nesse nosso programa Direto ao Ponto. Estamos fazendo uma pequena avaliação, uma pequena avaliação de um grande evento. Olha aqui, que situação. Sobre o nosso acampamento Farroupilha 2011. Vamos também falar no próximo bloco sobre as perspectivas para o acampamento Farroupilha 2012. Então, esse é um tema que, com certeza, a TV Câmara vai voltar a abordar já nos próximos meses. Afinal de contas, terminado um acampamento Farroupilha, já temos que começar outro, né? Rápido intervalo, já voltamos para mais conversas aqui no programa Direto ao Ponto. O que é uma lei? Lei é um conjunto de regulamentos e normas que asseguram os direitos e deveres do cidadão. Sendo assim, a lei consiste numa regra de conduta geral e obrigatória, podendo ser de autoria do poder legislativo ou executivo. No entanto, alguns assuntos são prerrogativas exclusivamente do prefeito, como, por exemplo, o plano plurianual, a lei orçamentária e leis que criam cargos, funções ou empregos públicos. É importante lembrar que todas essas importantes leis são aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores. Saúde? É bom saber! Rancenise? O que é isso? É uma doença causada por uma bactéria que ataca a pele, os nervos do rosto, braços, pernas e pés. Como a gente sabe que está com rancenise? Olha o seu corpo. Áreas que não suam, com perda de pelo e sensibilidade, manchas que não doem, caroços e inchaços, podem ser rancenise. Eu tive rancenise, tratei e estou curada. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Nós estamos no coração do poder legislativo de Erechim. É aqui, no plenário, onde acontecem as grandes discussões de projetos, requerimentos, moções, enfim, uma série de expedientes que visam tornar a vida do cidadão ainda melhor. Estamos de volta com o programa Direto ao Ponto. Estamos ao vivo pelo site da Câmara de Vereadores. E para quem nos acompanha à noite, esse programa é gravado. Estamos, para quem está se ligando agora na programação da TV Câmara, estamos fazendo uma avaliação do acampamento Farroupilha 2011. Eu já quero, nesse segundo bloco, começar com o vereador César Caldarte. Vereador, como é que vai ficar a questão para 2012? Muito se fala sobre, de repente, o evento sair do centro da cidade e ir para um local específico. Como é que a comissão está fazendo essa análise dessa possibilidade? Bom, eu, de minha parte, eu sempre vou fazer a defesa que o acampamento deve continuar no seminário, até em função de toda a infraestrutura que tem. A gente já vem dizendo isso sempre. Mas isso não é uma decisão minha, né? Isso é uma decisão da comissão, da... Enfim, porque hoje o evento do acampamento Farroupilha já é um evento que transcende o município de Erechim, né? Isso é regional, como o MTG é regional. Mas isso vai passar por uma comissão e isso é uma decisão conjunta, né? Uma decisão minha, ou do Sotoriva, ou do Alain, ou sua, enfim. Nós estamos, inclusive, avaliando todos aqueles questionários para que a gente possa, no momento de tomar uma decisão, que seja a decisão mais acertada possível. Mas o ano que vem, com certeza absoluta, será no seminário, né, Sotoriva? Não tem outro local. Não tem outro local. Existe aqueles 19 hectares e meio ali próximo da PAE, mas isso aí demanda tempo, não é de uma hora para outra que também vai ser decidido, vai ser pensado em levar para lá ou levar para outro local. A certeza é que 2012... 2012 vai ser um seminário, né, porque... A não ser que o seminário não queira. A não ser que o seminário não queira. É, nós dependemos, né? Então, nós já estamos trabalhando para isso. Eu também diria que a gente precisa, precisa, através das sugestões que foram apontadas na avaliação, fazer algumas alterações e sempre tem para fazer. E eu vou citar uma delas aqui, por exemplo, que a gente se preocupa, se preocupa e sempre existem algumas falhas, né? Mas que bom que alguém aponte essas falhas para que a gente possa corrigi-las, né? O exemplo é uma melhor acessibilidade para os deficientes, né? Cadeirantes, etc. Isso aí é claro, né? Quer dizer, hoje a gente tem um estacionamento, daqui a pouco, para eles, para que eles possam ter um acesso melhor. Daqui a pouco, uma outra sugestão. Tem tantos terrenos baldios próximos ali, por que não se estrutura daqui a pouco um estacionamento para aquele que chega mais atrasado, etc. Então, tudo isso a gente tem que melhorar para o ano seguinte. E uma das coisas que eu, particularmente, sinto, senti a falta é que daquelas palestras culturais. Eu acho que isso é importante. Nós tivemos, o Sotoriva esteve conosco lá no galpão do Chapéu Preto, né? Com a Arabi Rodrigues. Arabi Rodrigues. Rodrigues. De Nova Burgo, né? De Nova Burgo, né? O homem, assim, o homem é espetacular. O homem tem um conhecimento, assim, como tem o Sotoriva, como tem outros tradicionalistas, ou professores de história, enfim, né? Eu senti falta disso. E acredito que outras pessoas também sentiram falta, porque, né? E até alguém perguntou, e as palestras. Então, tem algumas coisas que nós temos que ajustar. A cada ano que passa, a ideia é essa. A ideia é melhorar, né? E que bom que a gente teve essa ideia de fazer, elaborar esse questionário, já na primeira edição, né? E que as pessoas venham nos auxiliando para fazer, cada ano que passa, um acampamento melhor. Muito bem. Sotoriva, uma preocupação que eu vi da comissão organizadora é quanto à qualidade do evento. Você pega lá, em 2009 foram 20 galpões, 2010, 30, e esse ano, 38. Eu percebi, acompanhei, que se vocês tivessem dito sim para todos os pedidos, eu acho que teríamos 100 galpões. Como é que vocês vão administrar essa situação quanto ao número de galpões para o próximo ano? Não, nós sempre trabalhamos, desde 2009, no foco da Comenda Farrupilha. Entidades tradicionalistas ou empresas com departamentos tradicionalistas. E esse foco, nós não vamos fugir disso nunca. Então, esse ano, teve, digamos assim, algumas empresas que, a toque de caixa, montaram o departamento tradicionalista, então, estiveram lá para, digamos assim, de teste esse ano. Porque a obrigatoriedade do galpão era participar da gincana cultural. Então, essas empresas, eu diria assim, que foram lá como teste, passaram no teste. Trabalharam de acordo com o regulamento. Teve alguns galpões que nós vamos agora nos reunirmos aí e tiveram alguns problemas, porque eu fui um que saia de lá sempre uma e meia, quase duas horas da manhã, para tentar, em função de que nós estamos num local particular e temos um compromisso de horário, que era meia-noite. E sempre tem aqueles que extrapolam os horários e, né, e aí, no outro dia, vem uns problemas para nós, com a missão organizadora. Então, eu, para ir descansar as poucas horas da noite mais tranquilo, eu ficava para o final lá e passava nos aqueles galpões que tinham ainda som e tal. As caixas acústicas, nós proibimos desde o ano passado estar no regulamento, porque as caixas acústicas não têm necessidade, porque as tertúlias, elas são livres dentro dos galpões. Mas se tu faz uma tertúlia dentro de um galpão sem caixa acústica, o vizinho do lado faz uma tertúlia também e ninguém atrapalha. Agora, a caixa acústica, pelo menos dois terrenos à direita e dois terrenos à esquerda, vai atrapalhar. Foi o que aconteceu lá. Então, teve galpões que infringiram o regulamento. Então, isso nós vamos ter que chamar agora, na avaliação, esses galpões e, ano que vem, vão ter que se pôr dentro das normas. Se falava na permanência no seminário. O local de acessibilidade não se discute, central, fácil acesso, sem problema nenhum. Agora, tem esses problemas. O espaço já está ficando pequeno. E eu vejo assim, que se nós tivermos um local, porque aí nós passando nos galpões, o próprio prefeito, nós conversando com ele longamente, no sábado de manhã, lá no galpão da prefeitura, ele nos dizia, passei nos galpões, o pessoal achou melhor ficar aqui e tal. Só que, na euforia do momento, analisando por esse lado, mas agora as entidades estão lá. O problema de retirar de todos os galpões até o dia 30. Isso é um trabalho, gente. É muito, muito difícil. As nossas entidades tradicionalistas, que nem eu coloquei há pouco, também estão envolvidas. Não é só com a manhã de farrupira de 10 dias. Eles estão envolvidos com as suas invernadas artísticas, com a sua entidade. Quer dizer, até tempo para eles desmontarem esses galpões é problema para eles. O tempo é curto o espaço. E quando se fala em levar um espaço maior, o pessoal, infelizmente, se limita a uma frenap. E daí tem estacionamento para pagar, tem entrada para pagar, tem custos. Quer dizer, se tu vai um dia, dois dias, três dias, quatro dias com a família, o teu custo vai ser alto. Agora, nós não temos custo. Não vai ter custo de estacionamento, vai ter custo de entrada, não vai ter custo de show. E a grande facilidade é tu conseguir montar os galpões e deixar eles permanentes. Pelo menos no primeiro momento para as entidades da Erechim. Então, fica fácil. Tu vai lá, organiza a tua estrutura, está lá montado o teu galpão. Do que esse transtorno de monta e desmonte. Nós tivemos no mês de agosto um mau tempo horrível de trabalhar. Ainda bem que nós temos aí a prefeitura, através das suas secretarias, que deram o sangue para nós conseguirmos fazer a abertura dia 9. Porque trabalharam debaixo de chuva, final de semana, quase sem condições humanas de trabalhar ali, e deixaram pronto. Então, ainda bem que nós temos parcerias desse tipo. Mas, se não, as coisas iam ser complicadas. Então, se tu tem estrutura dela montada, aí, digamos assim, ruas asfaltadas também, o fácil acesso, eu sou o favorável, vou trabalhar para que esse evento 2012 não tenha condições. Talvez façamos lá, já é pensamento dos tradicionalistas, a inauguração da pista de laço para 2012. Mas, o acampamento deverá ficar para 2013. Perfeito. Alain, você que está com, estou vendo bastante números aí, fala um pouquinho para a gente dos dados que você trouxe aí. Eu estou referendo uma listagem. Realmente, quanto à infraestrutura, eu acho que o grande divisor de águas, da saída dele do seminário para o terreno lá em cima, acredito que vai ser o... Se nós viermos desempenhando essa organização de 2009 para cá, ele já cresceu como 38 galpões, esse vai ser o grande... Vai ter um momento que vai saturar. E, pessoal, automaticamente, a pista estará, quem sabe, pronta. Nós teremos um local de comercialização adequado, específico para lá. Nós estaremos, questão de energia, infraestrutura no geral, um ponto centralizado. Então, nós também, como hoje, nós estamos sofrendo. Talvez já vai ser construído, né, lá para 2013, quem sabe, um local com todas as necessidades que hoje o acampamento precisa. Como se tem conhecimento do acampamento, a estrutura tem que fazer ela, digamos assim, montar a estrutura de acordo com a necessidade que nós sentimos aqui. Em três anos, em mais quatro anos, tranquilamente, todos esses problemas... Experiência vai ter, né? Experiência vai ter o suficiente e sanar esses probleminhas aí, de sanitários, de energia, que esse ano nós tínhamos dois probleminhas à noite, que o ano que vem nós temos que contemplar um gerador para o palco para não ter mais esse problema. Quer dizer, tudo isso a gente tem no papel. Quer dizer, se for fazer um novo local, uma nova estrutura, nós temos que contemplar tudo isso. Mas, olha, fazer um evento para 80 mil pessoas... É desafiador. ... com todos os shows gratuitos. É desafiador. É desafiador, é gostoso. É, é, poxa... É mérito, pessoal. A comissão vem ser reunido, vem, como você falou... A comissão não para de se reunir. É o antes, durante e depois. Então, tem que parabenizar... É, eu acho que estou... Primeiro, parabenizar quem foi assistindo, quem foi lá, né, a comunidade que foi lá, né, porque o comportamento, mais uma vez, né, exemplar. Foi exemplar. Quer dizer, a Unimed, pediu-se o ano que vem, eles precisam ir, né, porque... Que bom. E todos os shows, né, todos os shows foram muito tranquilos, assim, né. É, apesar de que eu... Não é crítica, né, nós estamos aqui fazendo uma avaliação. E eu acho que eu tenho que colocar isso. Que eu vi alguns, alguns... Alguns... Repórteres, entre aspas, né, porque eu acho que isso não é... Não é jornalista, não é radialista, que emite opiniões. Eu quero que as pessoas... Nós somos a comissão organizadora e recebemos as críticas, e acatamos e melhoramos se elas têm fundamentação. Agora, eu queria que essas pessoas que falaram que à noite o pessoal extrapolava na bebida, era só churrasco e tal, tivessem ido de dia ver aquelas oficinas culturais, ver o Enartinho, ver a vaca parada, ver aquela parte cultural que era feita. Nós... Eu sempre digo... Disse desde o início, nós... O nosso Comando Faropila é dividido em três partes. A tarde, cultural, para as crianças e jovens ali. À noite, a primeira parte, os shows culturais, acho que isso aí é verdadeiro, nós tivemos aí os expoentes da nossa música, que também é cultura. E depois, a parte da confraternização entre os galpões. E as pessoas iam de galpão em galpão, né, buscando só a parte da confraternização e emitir opinião. Não, tem que participar de todo o evento e ver o foco desse acampamento. Mas você sabe que quem... Eu acompanho algumas dessas opiniões aí, e algumas dessas pessoas que emitiram essas opiniões, elas chegaram justamente só nesses momentos... Exatamente. Confraternização e estavam lá para confraternizar, ou seja, então, para comer e beber também. Então, quer dizer... É que em dia eles ficavam dormindo. Daí, então, o que acontecia? Então, iam lá para comer e beber só, e aí depois... Não, e aí também eu vi uma crítica dizendo que pessoas saiam dali trabalhando, bêbadas, às vezes, do acampamento e tal. Se a pessoa é alcoólatra, não vamos nós, comissão organizadora, resolver o problema de família do cara. Se ele é alcoólatra, ele vai tomar na cama do Faropila, ele vai num bar, ele vai na festa de igreja, ele vai tomar. Então, quer dizer, agora... Se a pessoa não se controla, a responsabilidade vai ser um bar. Imagina o que estaria falando do Rock in Rio. Ali não é só bebida, né? Aliás, acho que bebida é pouco. Então, nós aceitamos, realmente, as críticas, às vezes, apontar os erros para nós. É importantíssimo isso. Como é que nós vamos acertar? Se nós achamos que o que está certo, está certo e tem algumas falhas... Ah, mas e daí, qual que era a sugestão, então? Cortar a bebida e a comida, então, do acampamento do Faropila. Acho que é por aí. Não, é convocar essas pessoas que participem durante todo o dia lá e vejam da raiz... Se integrar ao... Exatamente. Aí o ministro do Pinheiro. E eu queria que eles viessem desde o início da construção dos galpões. E, dizendo isso, eu quero entrar naquela questão, o Sotoriva defende a questão que os galpões têm que ficar permanentes lá em cima, né? É claro que tem que ficar lá, não tem como, né? Mas o bom e o bonito é ver o Gleisson, o Sotoriva, o Alain, o Reinaldo, o doutor, o carpinteiro, o pedreiro, o eletricista... O juiz. O juiz, né? Todos, com o martelo e o prego na mão, né? Carrinho de... O doutor Meca lá... É, carregando brita, isso que faz o acampamento. Também, é isso também que faz o acampamento. Quer dizer, a construção da cidade. É o espírito de coletividade, né? É o espírito de corpo. Então, todos iguais, né? Independente se era juiz, se era promotor, se era... Mas eu preciso dizer uma coisa aqui. Eu acho que eu fiz uns 20 amigos novos, né? Só nesse tempo. Quanto? Eu fiz uns 20 amigos. E um detalhe, ó. Quanta gente dizia, bah, mas fazia um ano que eu não te via. Então, vejam bem, ó. Daqui um pouco, viu... É um ponto de encontro, né? Viu um amigo no acampamento no ano passado e foi ver o acampamento. Ah, mas faz um minuto que eu preciso chamar o intervalo. Então, vamos fazer um rápido intervalo aí nesse bate-papo sobre o acampamento Farroupilha. E é nesse clima, né? Que vocês estão nos assistindo que o acampamento Farroupilha acontece desde 2009. Então, não saia daí porque depois do intervalo a gente volta para mais um pouco de conversa sobre o acampamento Farroupilha. Já voltamos. O que é uma lei? Lei é um conjunto de regulamentos e normas que asseguram os direitos e deveres do cidadão. Sendo assim, a lei consiste numa regra de conduta geral e obrigatória, podendo ser de autoria do poder legislativo ou executivo. No entanto, alguns assuntos são prerrogativas exclusivamente do prefeito, como, por exemplo, o plano plurianual, a lei orçamentária e leis que criam cargos, funções ou empregos públicos. É importante lembrar que todas essas importantes leis são aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores. Saúde? É bom saber! Rancenise? O que é isso? É uma doença causada por uma bactéria que ataca a pele, os nervos do rosto, braços, pernas e pés. Como a gente sabe que está com rancenise? Olha o seu corpo. Áreas que não suam, com perda de pelo e sensibilidade, manchas que não doem, caroços e inchaços, podem ser rancenise. Eu tive rancenise, tratei e estou curada. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Nós estamos no coração do poder legislativo de Erechim. É aqui, no plenário, onde acontecem as grandes discussões de projetos, requerimentos, moções, e, enfim, uma série de expedientes que visam tornar a vida do cidadão ainda melhor. Estamos de volta com o nosso Direto ao Ponto. Um bate-papo sobre o Acampamento Farroupilha 2011 e também sobre as perspectivas para os próximos anos. Zumiro Sotoriva, nós falamos sobre esse espírito que o Acampamento Farroupilha tem, esse espírito de fazer novos amigos. Eu até, inclusive, comentava que eu fiz pelo menos uns 20 novos amigos. Claro, recebemos críticas. Eu acho que isso é normal. Mas a sua avaliação é, sim, uma questão macro do Acampamento Farroupilha 2011. É extremamente positiva, uma vez que nós aumentamos o número de galpões, aumentamos o número de participações nesses eventos que nós falamos há pouco aí. Em todos, né? Desde as oficinas culturais, os shows. Então, na verdade, essas críticas foram, digamos assim, se nós considerarmos aí a 0,0 alguma coisa. E de pessoas não muito confiáveis em criticar. Porque eu discuto sempre o seguinte, quando a pessoa vai discutir sobre alguma organização, eu já pergunto o seguinte, você já participou de algum evento? Já ajudou a organizar algum evento? Essa pessoa diz, não, não, não tem capacidade para emitir opinião. Porque só erra quem faz. Então, por isso que a gente diz que essas avaliações são importantíssimas. Porque os galpões, eles recebem as pessoas ali e as pessoas comentam e fazem as sugestões. E eles vão assimilando isso durante a semana, esses 10 dias, e depois colocam naquela avaliação. Então, na verdade, em cima daquelas avaliações, pouquíssimas coisas, né? É problema de mais sanitários, mais próximos, dos galpões mais longe. São coisinhas assim de infraestrutura, praticamente. Não da organização em si. Os shows não teve nenhum que dissesse... Que tem sugestões novas, é claro, é bom vir a gente nova nos anos, né? Mas dos eventos realizados aí, nós não recebemos nenhuma crítica. Então, é mais alguma coisa de infraestrutura. As duas quedas de luz, surgiu crítica para nós, as duas quedas de luz. Quer dizer, involuntárias agora. Então, já acertamos isso. Mas teve uma queda de luz que foi bem no final do show, né? É, bem no final do show. E na segunda, eu tive uma presença de espírito, que eu vi na noite anterior, né? Que tinha causado problema. Eu fui lá com a própria chave do alto e abriu a caixa lá e desliguei a luz. E em questão de três minutos, já estava no palco a energia de novo, que foi do Teixeirinha Filho, do Teixeirinha Neto. Quer dizer, apenas sobrecarga, né? Então, no ano que vem, nós vamos contemplar um gerador somente para o palco. Daí, aquela energia que vai para o palco é distribuída nos galpões. Então, nós não vamos ter mais problema de energia. Qual dia que teve mais público que você consegue? Eu acredito no seguinte. Eu tive o cuidado de todos os shows subindo até o palco em determinado momento do show e dar uma analisada, assim, visualmente, no público. Eu achei que o Mano Lima e o Luiz Marenco e o César Oliveira e o Jair Melo foram os três que realmente lotou, literalmente, os espaços no seminário. Os demais foram públicos excelentes também, mas os três maiores públicos, no meu entendimento, visualmente... Que a gente está lá fora. Exatamente. Foi esses três shows. Muito bem. Alan Comim, considerações finais a respeito do acampamento Farroupilha? Olha, eu continuar com essa comissão andando, fazer o fechamento desse 2011, fecharmos a avaliação e ver o que é que nós podemos melhorar para 2012 e, certamente, estarmos reunindo novamente os microempresários aí, fomentando novamente novas oportunidades para eles. Esse é o papel da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e ser um centro parceiro. Nós, como secretaria, acredito, não vou falar aqui, mas o resto das secretarias também é parceiro. Com certeza, mostraram isso nesse ano de novo. Um evento que está levando o nome de Erechim, não só, como o César, o amigo que tu reencontra, porque se marcou uma data. Então, eu vou para lá em setembro porque tem uma atividade que lá vão ter a música de raiz, o folclore. Lá, meus filhos vão estar participando de atividades construtivas e lá vão reencontrar meus amigos, que é o nosso papel, quanto a capital da amizade. Esse é o nosso grande legado aí e nós temos que manter. Pensarmos Erechim, não só o momento, mas pensarmos Erechim daqui, em cima desse papel cultural, que para o ministro, é um papel, é um resgate e a manutenção para esse jovem, para essa criança. Ali nós temos certeza que... Não é só comida e trago, né? É a água que está se dando para uma planta que vai se... e ela vai produzir bons frutos. Que bom. Então, parabenizar, sinceramente. Com certeza. E sempre se colocar... Nós somos parceiros. É embaixo de chuva, é na distribuição... No barro, na fumaça. Nós parabenizar Erechim, parabenizar a comissão. Que bom. Vereador César Augusto Caldarte, suas considerações finais. Eu quero dizer, até vou propor depois para o Sotoriv e para o Alain e para ti também, que você também faz parte da comissão e pelo pessoal aqui da TV Câmara, né? Nós vamos... Eu vou sugerir a data do dia 21 agora, de outubro, para que a gente faça a nossa reunião de avaliação, quer dizer, apresentar a avaliação que foi feita. Vamos levar para o grupo, não sei se vai ser dia 21, então vou propor essa data. Até para que não esfrie, né, Sotoriv? É, só eu estou na dependência, até de manhã eu estive reunido com o tesoureiro do acampamento, de nós ainda recebemos alguns recursos que estão fora, e nós acertarmos tudo, que a nossa intenção, além de fazermos uma reunião de avaliação, também fazemos a prestação de contas para aquelas instituições que olham conosco, o poder público, a imprensa, né? É importante. Exatamente, nós queremos fazer... Principalmente aqueles setores... Nós até buscamos um patrocinador para esse evento, né, fazemos uma confraternização e apresentarmos todas essas contas e juntamente as avaliações. Então esse é o nosso objetivo. É, mas eu também... Eu acredito que até dia 21, de repente, nós já teremos conseguido fazer. Eu, independente daqui um pouco dessa... de ter vindo todos os recursos ou não, quer dizer, daqui um pouco fica restos a pagar, restos a receber... E as suas cobradoras vão lá, daí no dia, é complicado. É, mas isso vai ter também. Mas então a gente vai ter o cuidado, né, vai ter o cuidado, e a gente sempre teve isso, né, de trazer todas as pessoas que contribuíram na organização do evento... E não foram poucas, né? Não foram poucas. Ter o cuidado de trazer os veículos de comunicação para fazer uma prestação de contas, para que eles saibam aonde arrecadamos contas, arrecadamos e aonde foi gasto. A transparência do evento, né? Isso para nós é uma questão de... Para que a gente possa, assim ó, com tranquilidade, já iniciar o trabalho do acampamento de Varroquilho 2012. Então nós vamos levar essa avaliação e a partir dessa avaliação, a gente vai começar já a trabalhar, sim, em 2012. Então, como o Alain falou, como o Sr. Friu falou, a avaliação que nós temos é muito positiva. E eu fico cada vez mais satisfeito, porque a cada ano que passa, né, se esse ano que nós levamos 5 mil crianças na par da tarde, uma média de mil crianças de segunda a sexta-feira, o ano que vem, com certeza, absoluta, no mínimo em 20% nós vamos aumentar. Que bom. Porque os municípios da região vão vir como vieram esse ano e em maior número ainda. Bueno, vereador, obrigado por você estar aqui. O Alain, o Zulmir, sempre parceiro da gente, muito obrigado por você ter vindo. Nós agradecemos a oportunidade. O Alain, obrigado por ter participado, trazer essas informações aí. Sempre à disposição. Tá bom. Obrigado. E a todos vocês, telespectadores, que, obviamente, muitos de vocês estiveram no acampamento Farroupilha, nós queremos agradecer pela sua presença nesse importante evento cultural e tradicionalista e também pela sua audiência, pela sua preferência pela TV Câmara. Hoje nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.